Eu tô acol... Que eu, que eu estou... Eu tava posando. Eu tava posando, bebê? Assim, ó. Muito fofo isso. Eu tô acolado, são dois celulares no celular. Oi, eu não sei, aqui é pena? Faz a dublagem, dublagem, dublagem. Beleza! E aí, meus loucões e loucões desse Brasil, beleza? O louco aí subou, eu fui até embora. Meu Deus! Vem aqui, vem aqui, duvido você lambeu o subaco do Castanhari, vem. Só uma lumbidinha, só uma lumbidinha. Vem, só uma lumbidinha, vem. Rádio, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo, vai, vai. Subou, subou. Vem. 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 O que é isso? Eu tô acolado, são dois celulares de semana Oi, ai Oi, amor E aí